Brasil e Angola assinaram ontem aqui em Brasília um acordo para eliminar a dupla cobrança de impostos entre os dois países no setor de transportes. A parceria estratégica também foi reforçada com a visita do ministro das Relações Exteriores angolano ao Brasil. No encontro entre os ministros de Relações Exteriores de Brasil e Angola, foi assinado acordo para evitar a dupla tributação dos lucros do transporte aéreo e marítimo internacional. Também foram assinados memorandos de entendimento entre os Ministérios da Saúde dos dois países e entre as agências de aviação civil de Brasil e Angola. Esses e os demais atos demonstram a vivacidade da relação entre nossos países, que transita por um universo quase restrito de assuntos, desde a aviação e educação até a defesa e cooperação para a promoção da paz. Angola é um dos principais parceiros comerciais do Brasil no continente africano. Em 2022, as exportações brasileiras para o país africano alcançaram 640 milhões de dólares, um crescimento de 57% em relação a 2021 e as importações 766 milhões de dólares, crescimento de 352%. Entre os produtos vendidos pelo Brasil para Angola estão carnes e partes e acessórios de veículos automotivos. Já o Brasil compra de Angola basicamente óleos brutos e óleos combustíveis. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola em novembro de 1975. Lá vive a maior comunidade brasileira no continente africano, com cerca de 15 mil pessoas. O interesse dos angolanos em visitar, estudar e trabalhar no Brasil transformou a embaixada em Luanda, o segundo maior posto da rede consular brasileira no exterior, em termos de concessão de vistos. A reconstrução de Angola pós-guerra, aliás, tem o carimbo do Brasil. Tem também o carimbo do Brasil, porque o Brasil foi um parceiro bastante importante e dois parceiros chaves para termos em Angola que temos hoje, as infraestruturas que conseguimos erguer depois da guerra em Angola.